E isso é muito bom, porque sempre ligam pra gente falando, chega mais, precisamos de ajuda. Põe aqui, ó. Vem cá. E aí, meu amigo? Opa, fala aí. Eric. Prazer te conhecer, cara. Isso aí é seu? É, isso é meu, sim. Cara, o que você faz com esse troço? Ah, a gente vai a festas, vai a shows. Só que precisa dar uma melhorada. Comprei esse trailer na Flórida, parou perto da gente. Achei bem legal, puxado por uma picape da hora. Era meu aniversário, tinha uma placa de Vents. E aí, dei um toquinho na minha esposa. E aqui estamos. Você precisa de alguma coisa pra dar um up nesse negócio e chamar a galera pra viver, né? É, exato. O que eu quero é tipo, quando a gente chegar, todo mundo olha. Um trailer insano, cheio de gelo, com cerveja, comida, todo mundo curtindo. Tá, eu não tô vendo nenhum lugar aqui pra gelo ou qualquer compartimento do tipo, né? Só... Não, não tem nada disso. Eu adorei essa ideia do trailer de eventos. Ele já tem um basicão. Agora a gente só precisa expandir e fazer uma coisa num outro patamar. Uma coisa muito louca. Cara, com certeza dá pra melhorar isso aqui. Tipo, essa churrasqueira. Onde é que você achou ela, hein? Eu já tinha. Ela coube, então coloquei aí. Um balcão novo também. Tipo, um somzão bem louco nesse negócio. Um trailer desses tem que ter música. E tem que ter uma música bem alta. E talvez uma suspensão ar nesse negócio pra você poder subir e descer quando sair da estrada. Dá pra deixar bem louco. Legal, legal. Se você estiver disposto, né? É o que eu quero. Quero que fique bem louco. Então, vamos deixar bem louco o que for preciso pra deixar bem legal. Quero que as pessoas venham até a gente. Quero que elas escutem a gente de longe. Quero bombar o nosso som. Vai ter bebida, comida, pessoas curtindo, música. Esse negócio vai ficar demais. Beleza, vamos nessa. Manda ver. Vou deixar na sua mão. Cara, isso vai ser muito da hora. Vamos nessa. Legal, valeu. Deixou. Esse trailer de eventos é uma ótima ideia. É um conceito da hora. Funciona mais ou menos. Até que chama atenção. Mas a gente vai mexer nesse negócio e chamar bem mais atenção. As pessoas não vão só falar sobre isso daqui, mas onde esse trailer estiver, no evento que estiver, as pessoas vão querer vir e ver pessoalmente. Em todo veículo, a gente tem que trabalhar com o que ele já tem. Ver os parâmetros que temos pra mexer. Mas um negócio desses dá pra... dá pra se divertir bastante. O único limite é a nossa imaginação. E a gente vai soltar a nossa imaginação nesse troço. A gente vai criar uma festa. Dá pra se divertir mais que isso? Esse aqui parece ser de linguiça. O meu tá melhor que o teu. Só faltou a gelada. Peraí, vocês. Vocês não trabalham, não? A gente tá fazendo um teste de ave. Vendo se funciona bem. Sim, funciona. Mas já passou a hora do almoço. Bom, é hora do lanche. Né? Esse daqui é o próximo projeto da oficina. Boa. Esse negócio é muito louco. Mas a gente vai deixar bem, bem mais da hora. A gente vai transformar isso numa festa sobre rodas. Tudo numa coisa só. Pra beber, comer e curtir. É, bem por aí. No momento, tá com uma churrasqueira velha, um defumador. E é só isso. Não tem nenhum compartimento, espaço pra gelo, nem bebida. Precisamos de uma churrasqueira e um defumador novo. Alguma coisa bem louca. É uma máquina de tortilha. Uhum. Seria uma boa. Você? Eu viveria nesse trailer. Seria da hora. Bom, o problema que esse negócio tem é a suspensão. Esse trailer tá andando quase num eixo fixo. A gente tem que colocar uma suspensão árdua nisso aí. Pra ele poder sair da estrada, subir uma colina. Esse negócio vai a festivais de carros, eventos. E você sabe que esses lugares são bem barulhentos, né? Então, eu quero que isso seja o mais alto. Além disso, o mais chamativo também. Pro pessoal comer, beber e ter a experiência completa. Dizer que a gente trabalhou muito nesse trailer é muito pouco. A gente fez tudo o que era possível nesse negócio. E hoje, vamos entregar ele pro Dó. Como é que você tá, cara? Fala aí. Olha só, valeu por me encontrar aqui. Porque esse bar é um lugar que as pessoas vêm pra se divertir, pra tomar uma e relaxar. Então, tem lugar melhor pra devolver o seu trailer? Não. E agradeço muito por ter me trazido aqui. Cara, você me pediu pra ele ficar bem louco, mas a gente deixou ele insano. Legal. Não posso esperar pra você ver. Pode crer. Ele realmente ficou de outro mundo. Ah, tô louco pra ver. Deve ter ficado demais. Tão prontos pra ver como ficou? É, só é. É. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, tá de brincadeira? Saca só isso, caralho. Meu pai, uau. Nunca vi tantos alto-falantes assim antes. Que loucura. Caramba, viu? Ficou perfeito. Você não queria que chamasse a atenção? Então se liga. Olha aí. Ficou insano. Adorei. E aí, gente? Você teve alguma coisa a ver com isso? Um pouquinho, né? Adorei demais. É isso aí. Fala aí, meu chapa. Como pode ver, a gente mexeu em cada centímetro desse trailer. A gente colocou uma suspensão a ar atrás totalmente ajustada. Com uma suspensão Forlink do mal, pra ficar ainda melhor. Eu adorei a suspensão. Quero me enfiar ali embaixo e ver tudo que vocês fizeram. Tô louco pra cair na estrada com isso daí. Subir e descer a suspensão vai ser demais. Você tinha um defumador velho atrás e uma churrasqueira na frente que devia estar abandonada, sei lá. O meu pessoal arranjou pra você uma churrasqueira e um defumador zeradinho. Eles estão centralizados na parte de trás, pra você poder fazer o churrasco na parte de trás e as pessoas poderem curtir de boa na parte da frente. A churrasqueira antiga era um lixo, não combinava. Mas essas são novinhas, com vários andares. Esses caras me deram tudo o que eu preciso. Olha, sério, tá mil vezes melhor do que antes. Aí, quando ele chegou, a gente sentou nele e fez um lanchinho. E a primeira coisa que deu pra ver é que ele não era muito confortável pra sentar e comer. Tinha que ter uns banquinhos mais confortáveis. Foi ótimo usar em assentos de barco, porque diferente da madeira, agora não preciso me preocupar com o que cair neles, tá tranquilo. O Bill só falou mais uma coisa pra gente. Tem que ser alto. A gente pegou vários amplificadores e colocamos potência nesse trailer pra uns seis ou sete carros. Só que colocamos tudo nele. Tem alto-falantes na lateral. Que bom fazer seu corpo vibrar. Colocamos também caixas de som suspensas. Tem subwoofers na parte de baixo. Esse negócio é tão alto que você vai atrair gente que tá longe pra cabeça. É, é impressionante. E pra deixar ainda melhor, colocamos luzes em todos os cantos. Tem luzes até no balcão. Tem luzes nos assentos, em volta de todos os alto-falantes. Você pode usar isso aqui de dia e de noite. Eles colocaram meu logo em tudo. E a iluminação... Sério, atenção aos detalhes é surreal. Demais, gente. Ficou perfeito. Melhor do que eu imaginava. Isso você pode ter certeza. O que você acha da gente usar esse negócio pra ver se tá funcionando bem mesmo? Bora! Manny, olha só o tamanho desse hamburguião, cara. É, cara. Aqui no Texas tudo tem que ser grandão, tá ligado? Uau! Enquanto o Eric tava conferindo as coisas, dava pra ver que ele tava completamente impressionado com o nosso trabalho. Aí, saca só. Não dá pra acreditar no sonzão dessa parada. É incrível. No geral, fiquei muito impressionado. Sério, eu pedi um negócio bem louco, mas eles se superaram. Pra bebidas? Loucura. Valeu por tudo. Ficou insano. De nada, irmão. Eu vou levar pra vários eventos. Vou colocar em frente a minha loja em New Hampshire. Vai ser uma festa pra onde a gente for. Festa sobre rodas. Que hambúrguer é esse, cara? Olha o tamanho disso. Obrigado por tudo.